E aí galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês testes de projeção, fixação e elogios do Al-Chama. Nesse vídeo aqui também eu vou falar da ação entre amigos de R$2 no Pix, então fica até o final desse vídeo. Galera, essa ação entre amigos de R$2 no Pix tá top. E amanhã, junto com a ação, venho trazendo pra vocês, peço até desculpas porque tô muito enrolado aqui, eu preciso fazer logo essa ação, senão vou ficar juntando muito perfume. E aqui tá o JA Essence Imagination. Vou vir também com teste amanhã também de primeiras impressões pra vocês. Perfume com certeza vai ser topíssimo, galera do céu, o JA Imagination, tá bom? Vai também ser de algum ganhador esse perfume e vou colocar na açãozinha pra vocês. Então fica aí com teste de projeção e fixação desse carinha aqui que eu estou apaixonado. Fica aí com teste. Galera, vou testar o tempo de projeção, fixação e elogios do Al-Ashama aqui no meu trabalho, beleza? Então bora então pra aquelas pequenas borrifadas. Ele aí similar, similaridade aí com o La Nuit Delon, esse perfume aqui, ó. Então vamos dar aquelas espirradas e bora pro teste, né? Olha só que coisa mais linda a tampa desse perfume. Olha isso aqui, pessoal. Que coisa top. Vamos dar então aquelas borrifadas. Poucas borrifadas é o suficiente. Olha só que coisa linda. Perfume de 100ml. Deixa eu dar um cheiro aqui. Galera, 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 galera. Top, topíssimo. Cheiro top, galera. O cheiro é top. Então bora pro teste. Agora é 19h25. Galera, agora é exatamente 10h25. Umas três horas aí se passaram com esse perfume na pele. O perfume ele não tem aquela expansão, aquela projeção. Desde a hora que passou, ele fica fraquinho na pele e tá do mesmo jeito até agora. Galera, o perfume mais elogiado. 100% de aprovação. Mulherada se apaixonou por esse cheiro. Isso daqui, sim, é um perfume que eu falo pra vocês que vale a pena. Reconfortante, meu, macio na pele. Gostoso, pessoal. Um perfume gostoso. Mulherada super elogiou esse perfume na pele. Que delícia de fragrância. Que delícia. Isso, sim, é um perfume que eu uso pra um encontro romântico, pra dar um rolezinho, pra um dente, a dois. Meu, topzera. O perfume top. Isso aqui eu super recomendo. O cheiro tá aqui do mesmo jeito até agora, da hora que eu passei, pessoal. Perfume delicioso. Isso vale muito a pena. Galera, topzera. Galera, duas horas da manhã. E por incrível que pareça, o cheiro tá bem fraquinho da pele, do jeito que eu passei. Tá levemente, tá um pouquinho mais fraco, mas ainda dá pra sentir, pessoal. Dá pra sentir. Perfume topíssimo. Vale muito a pena. Perfume topíssimo. Vale cada centavo essa criança aqui. Perfume topíssimo. Galera, e como vocês viram aí no teste desse perfume, gente do céu, o perfume é surreal de top. Galera do céu, não tem nem o que tirar e nem o que colocar. Vou comprar outro pra mim na Dubai Store, porque é muito top. É muito top. Vale muito a pena. Boa fixação. Não vi muita projeção nele, mas ele tem uma boa fixação. E é muito parecido com o Lanuit Delon Electric. É muito, é muito idêntico. É muito top esse perfume aqui. Vale muito a pena conhecer. Tá bom, pessoal? Então, vou falar pra vocês agora aqui, da ação Entre Amigos de R$2,00 no Pix. Antes de eu mostrar os perfumes, que tem muito perfume, se brincar, é mais de 20 perfumes, é mais de R$5.000,00 de perfume. É a maior ação Entre Amigos de todos os tempos aqui, beleza? De R$2,00 no Pix. Como funciona essa ação pra você que tá chegando agora? Essa ação, eu arrecado o dinheiro, por isso que eu compro muitos perfumes assim, pessoal. Porque eu compro com o meu dinheiro, porque não sou um jabazeiro. Comprei com o meu dinheiro, Porque não sou um jabazeiro. Enfim, galera. Porque não sou um jabazeiro. Faltou luz, galera. A luz acabou aqui e voltou do nada. Galera, enfim. Essa ação, ela funciona como? O dinheiro arrecadado é pra mim comprar mais perfumes, pessoal. Entendeu? O dinheiro que eu arrecado aqui é pra mim comprar mais perfumes, pra mim tá ajudando vocês a não cair no golpe do jabazeiro vendido. Quando traz o perfume ruim e ele fala que é bom. Entendeu? Aqui tá o QR Code, onde você vai apontar o seu celular. O QR Code aqui. Você aponta o seu celular e faz o Pix quanto você quiser. E aqui embaixo tem o meu e-mail. Que é a chave Pix E-mail. Nos comentários e lá na descrição tem tudo especificado com o nome de todos os perfumes que vão estar na ação. Tá, pessoal? Tá tudo especificado bonitinho. Se não conseguiu, quando for fazer o Pix, deixa lá uma mensagem no Pix com o seu telefone. Isso é muito importante pra que eu possa estar ligando pra você pro ganhador. Entendeu, pessoal? Eu vou ligar aqui pro ganhador. Se você não atender a minha ligação, o prêmio vai ser seu. A mesma coisa. Lembrando que quanto mais Pix você fizer, mais chance vai ter de ganhar. Tá bom, pessoal? Então lá tem tudo especificado. Me adiciona no Instagram se quiser também. Deixa um e-mail. Se não conseguiu enviar o seu telefone no Pix, deixa um e-mail. No mesmo e-mail do Pix, deixa o seu e-mail. Beleza, galerinha? Como vai funcionar? Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto ganhador. Galera, tem primeiro, segundo, terceiro. E quarto ganhador, pessoal. Também temos também o prêmio do Membros do Canal. E também tem o Top Pix que tá... O Top Pix da Galáxia. Que vocês não têm noção, pessoal. Então participe. Quanto mais Pix fizer, mais chance tem de ganhar. Quero desejar desde já boa sorte a todos vocês. Beleza, galerinha? O Top Pix tá top de verdade. A ação tá top. São mais de 20 perfumes. Essa é a maior ação que eu já fiz aqui pra vocês. Eu tenho que deixar alguns vídeos pra depois, porque senão vai ficar acumulando muito perfume. Eu tenho muito perfume pra fazer vídeo ainda, pessoal. Tem muito perfume. Tem perfumes que eu vou mostrar aqui que ainda tá fechado que eu ainda vou abrir ainda pra vocês. Tá bom, galerinha? Que eu ainda vou abrir e mostrar pra vocês depois no decorrer do vídeo. Galera do céu, é muita coisa. Então espero que vocês me entendam, tá bom? O JA vai ser de vocês também. O JA Essence Imagination. Então espera até o vídeo de amanhã que ele vai entrar na ação também pra vocês. Vou fazer teste de projeção, fixação e sempre falando da açãozinha que nem eu sempre fiz. Se brincar, eu vou colocar até mais perfume nessa ação. Eu não sei se vai ficar pra esse domingo de eleição a ação, mas pode ser que fique pro outro domingo, porque aqui tem mais de 5 mil de perfume, tá bom, pessoal? Então, vou mostrar pra vocês todos os perfumes. Galera, já participem. Quem já participa sempre aí, já comecem já fazendo o Pix aí, beleza? Galera, aqui é o seguinte, o primeiro ganhador da ação, o primeiro ganhador vai levar um Royal Bleu, não é barato esse perfume, tá um Royal Bleu, que é cone aí do Leiton de Parfums de Marley, Royal Bleu, vai levar um Royal Bleu, vai levar aqui um Kadija e um Al Sutton, dois perfumes aqui que eles se unem junto aqui, tá bom? É um óleo essencial e o spray. Mulherada aí vai amar esses dois perfumes, vai levar os dois aqui, eu vou deixar um do ladinho do outro aqui, bonitinho, porque são muito perfumes pra mostrar, tá bom, pessoal? É muito perfume pra mostrar. Esse aqui é o primeiro ganhador, ainda primeiro ganhador, Le Mali Elixir, estamos falando agora aqui de perfumes que são cone, tá, pessoal? Le Mali Elixir, Brian Peterson, espero que o Brian Peterson volte logo, como o Brian Peterson ainda nem voltou, essa aqui é a sua chance de estar participando da ação pra estar ganhando o perfume Brian Peterson. Aqui, pessoal, Versace por Home, não tem igual, tá bom? E o Leighton, não, aqui como aqui já tem o Leighton aqui, pessoal, eu vou trocar pelo Side Effector aqui do outro ali, tá bom? Aqui, ó, vou deixar o Side Effector aqui no primeiro, tá bom? Porque os dois aqui, galera, já adianto pra vocês que é muito parecido, é muito top os dois perfumes, então não tem porquê colocar os dois na mesma colocação. Os dois perfumes são topíssimo e muito parecidos, tá bom, galera? Aqui é Nível Hard de Coney, galera, Nível Hard de Coney. Então, o primeiro ganhador tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Galera, os perfumes do Brian Peterson, esse Side Effect aqui é 200 conto, pessoal. Os perfumes são caros do Brian Peterson. Aqui, ó, Versace por Home, Lemalha Lixir, Lemalha Lixir é o meu top um de contratipo Coney, mais explosivo, mais expansivo do que o original, tá bom? Coney, aqui é Coney, versão Coney com asteroides, com criptonita, topzera. Então, tá aqui, galerinha, você que quer perfume do Brian Peterson, tem gente vendendo perfumes do Brian Peterson caríssimo, entendeu? Peguei do meu primo os perfumes tudo novinho, tudo bonitinho que ele coleciona, comprei dele e vou colocar aqui na ação pra vocês, justamente por isso eu comprei. Então, vamos lá então para o segundo ganhador, não vai nem caber aqui, pessoal, os perfumes, tá bom? Então, eu vou deixar assim, ó, vou deixar assim os perfumes, ó, vou deixar assim, senão não vai caber, tá bom, pessoal? Então, vamos então para o segundo ganhador, pessoal, o segundo ganhador vai pegar aqui um ao na chama, ao na chama, segundo ganhador vai pegar aqui um Tropical Kiss, Tropical Kiss, tá no vídeo na Dubai Store, eu mostrando tudo para vocês aqui, vai pegar o Leighton, Leighton, Brian Patterson, vai pegar aqui o Rade, o Rade, e vai pegar aqui o Naxos Brian Patterson, tá bom, pessoal? Naxos Brian Patterson, esses daqui é o segundo ganhador, ao na chama, Tropical Kiss, Leighton, Leighton, Naxos, deixa eu ver se eu mudo aqui, pessoal, e o Rade, segundo ganhador vai ficar assim, tá, pessoal? Vai ficar assim mesmo, o segundo ganhador vai ficar assim, tá tudo especificado aí na descrição, os ganhadores, terceiro ganhador vai pegar um Audacity da Aza Parfum, Red Explosion, Explosion Adele, e o Leif, contratipo aí do Myself, da Pocket Parfum, tá, pessoal? Perfume topíssimo, esse Rade aqui também é Pocket Parfum, só perfume top, galera, quarto ganhador, Midi Nuanceyelo, Dream On, Nuanceyelo, Pistáquio Intenso, os perfumes mais fraquinhos vai ficar pra um quarto ganhador, tá, pessoal? Esse aqui tá top, tá top demais, e o top comprador, o que que o top comprador, eu vou deixar aqui, pessoal, só vou organizar aqui os perfumes, deixar tudo numa fileirinha assim, tá bom? deixar todos assim, porque senão me embalando todo aqui, galera, e o top comprador vai levar o que, galera? O que que o top comprador vai levar? Vai levar um 9IM Div lacrado, que eu peguei na Dubai Store, vou abrir pra vocês verem também aí, 9IM Div, uma mistura Div Soloran com Blood Chanel, perfume topíssimo, e vai levar também, olha isso aqui, galera, isso aqui eu vou abrir com vocês depois, porque, meu, isso aqui merece um box topíssimo. Galera, vai levar aí o Pisa, a Torre Pisa, olha só, esse perfume é topíssimo, lacrado, vou abrir também pra vocês, tá, pessoal? O perfume é topzera da galáxia, novidade no canal aqui pra vocês, top, top, top de primeira mão. Então, pessoal, amanhã já venho com esse perfume pra vocês, e também temos aqui também, pra mostrar pra vocês, o prêmio do, é, o prêmio membros do canal, o membro do canal vai levar aí um Myself, tá bom, pessoal? Myself, Brian Peterson, membros do canal, então aproveita pra ser membro do canal, pra você também tá participando, pra ganhar aí o Myself, Brian Peterson, tá bom, pessoal? Tá bom? Lembrando que tem um membro do canal que ainda não mandou e-mail pra mim, não mandou nada, eu preciso que você me mande seu e-mail do vídeo que eu fiz, tá o seu nome aqui embaixo, é do vídeo que eu fiz que você ganhou 150 reais, meu filho, no Pix, pra colocar lá na ação, eu coloquei 150 reais do seu nome na ação, então mande o seu telefone pra mim, meu querido, pelo amor de Deus, cadê você que não mandou ainda, eu nem me lembro mais seu nome, mas vou colocar aí embaixo aí o seu nome, beleza? Lembrando, pessoal, que o Top Pix, o Top Pix, ele pode estar participando do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto prêmio, ele pode levar qualquer um desses piques, desse aqui, tá bom? você não precisa fazer aquele piques de 2, 2, 2, 2, pelo amor de Deus, né galera? Faz um piques de 10 reais, depois eu faço a conta, 10 reais, 10 reais, 2, 4, 6, 8, 10, é 5 nominhas, eu coloco 5 nomes lá pra vocês, 20 reais, 10 nomes, 50, 100, 200, 300, 1000, faz piques, quanto você quiser, tá bom? É tudo as claras, tudo pelo Excel que eu faço, vou mostrar aqui pra vocês aqui, tudo bonitinho aqui, simultaneamente, tudo bonitinho, não tem erro, é tudo as claras pra vocês aqui no vídeo, tudo bonitinho, tem os ganhadores, depois eu vou caçar o piques, vou caçar piques de todo mundo, o vídeo é bem demorado, o vídeo do dia do sorteio, tá bom? Vou depois caçar o piques, vou mostrar o piques que a pessoa fez aqui, tudo bonitinho pra vocês, beleza? Se o piques do top comprador for muito alto, eu vou mandar mensagem pra ele primeiro, se eu posso colocar ou não o piques dele, porque às vezes o top comprador faz um piques muito alto e ele não quer aparecer aqui, tá bom, pessoal? Mas de qualquer forma, eu coloco só o valor que ele fez, mas eu vejo se ele quer que eu fale o nome dele ou não, beleza? Então fique à vontade aí pra fazer o seu piques, beleza, pessoal? Aqui, o top piques, ele participa do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto ganhador. Aqui, se o primeiro ganhador ganhar de novo, eu não coloco, tá, pessoal? O primeiro ganhador, ele vai ganhar só o primeiro, o segundo, só o segundo, o terceiro, só o terceiro, o quarto, só o quarto, pra dar chance pros outros ganhares também, beleza, pessoal? Pra dar chance pros outros ganhares, tá bom? Só o top piques que ele tem condições de ganhar o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Top piques do passado, eu acho que foi 600 reais por aí que ele fez aí o top piques passado. Teve top piques, pessoal, de uma terceira ação atrás que ele fez um piques de 2 mil reais. Eu ia deixar ação pra outra semana, só que o cara em cima da hora fez um piques de 2 conto, 2.300 e tralala. Vai vendo, pessoal? Esse perfume aqui, ele não tá barato e esse daqui também não. Aqui tem aqui, pessoal, pra vocês terem uma noção, 700 reais aqui de top piques, tá bom? Só o prêmio do top piques aqui tá 700 conto. Beleza, pessoal? Se eu não conseguir fazer a premiação, o sorteio domingo agora que tá muito em cima, eu deixo pro outro domingo. Aqui tem mais de 5 mil reais, de prêmio pra vocês, tá bom? Então, aproveitem, já participem, tá bom? Tá aqui o QR Code, tem aqui também o e-mail embaixo aqui, o e-mail embaixo aqui do meu piques, no primeiro comentário. Deixa o seu telefone no e-mail, não esqueça disso, tá bom, pessoal? Não esqueça deixar o seu telefone no e-mail. Na descrição também tem o e-mail, tem todos os perfumes especificados, bonitinho pra vocês, dos ganhadores. Beleza, galerinha? Só perfume top na ação pra vocês ainda. E lembrando que o Brian Peterson, enquanto não volta, você tem uma grande chance de ter perfumes aí, Brian Peterson, na sua coleção pra você que não conhece ainda. Então, participe da ação, pessoal, que essa ação aqui tá top. Esse perfume aqui, ele vai pra uma colocação, o perfume tá delicioso, espirrei na minha pele, não vou falar pra vocês, mas amanhã eu venho falando sobre ele, tá, pessoal? Amanhã eu venho falando sobre ele, porque é um vídeo muito complicado que eu tenho que testar aqui na pele com outro e amanhã eu já venho já coisando ele aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Se curtiu esse vídeo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pras novas notificações. Galera, é muito perfume que tem aqui na ação. É muito perfume. É muito perfume de verdade. Vou colocar mais perfumes pra vocês, ainda tem mais perfume pra Bia ali ainda, galera. Então, participem. Vamos ver como é que vai ser. Se eu vou fazer domingo agora, se vocês me ajudarem, lembrando que o dinheiro da ação, eu vou comprando mais perfume pra trazer pra vocês aqui a verdade no canal, entendeu? Os youtubers jabazeiro tão louco comigo, pessoal. não querem, não querem, eles não querem que vocês participem dessa ação, não querem que eu traguem a verdade aqui. Então, participem da ação, pessoal, entendeu? Eu preciso comprar mais perfumes que vocês vão falando aí pra mim. Eu vou printando, não precisa ficar falando várias vezes, eu vou printando e vou comprando e vou esperando chegar os perfumes contratipos, os perfumes designer que vocês estão falando aí, beleza? Então, aos pouquinho, vai indo. Então, por isso que eu preciso que vocês participem da ação pra tá me ajudando, entendeu? Galera, que perfume eu vou colocar na minha pele? Demorei pra falar isso, mas que perfume eu vou colocar na minha pele agora? Ah, eu sei que vocês estão aí apreensivos pra me abrir o perfume do JA, mas eu não vou abrir ele, pessoal. Sabe que perfume que eu vou abrir? Eu vou abrir esse carinha aqui e vou colocar na minha pele agora e vou sentir ele. Já tem vários vídeos dele no canal, esse perfume aqui é o meu topzeira da coleção, é o top da galáxia da coleção. Vou abrir ele aqui e vou espirrar na pele o perfume do Top Pix. Tá bom, Top Pix? Vou espirrar ele na minha pele aqui e vocês vão ter... Olha, a tampa é pesadíssima, o perfume é topzeira da galáxia. Vou espirrar aqui, vou espirrar ele aqui só uma espirradinha de nada, vou deixar ele aqui de canto que eu já abri ele e vou sentir o cheiro. Vem comigo, galerinha. Galera, o cheiro desse perfume é maravilhoso, me remete a um cheiro de... um cheiro de praia, um cheiro de resort, um cheiro... um cheiro de maçã verde da Tanzânia, é um cheiro delicioso. Então vem comigo, vem comigo no perfume que parou o resort, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Luau, 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 galera! Meu Deus do céu! Eu sou loucamente apaixonado por esse cheiro na perfumaria árabe. Meu Deus do céu! Galera, por que eu vou colocar o cheiro nisso, o nariz nisso? Gente, estou falando dele, o monstro, o mito, a besta enjaulada, o derruba calcinha, o derruba biquíni na praia. Cê é louco, galera! O perfume é surreal de delicioso. Top picks do céu! Isso daqui tá top! Olha só isso aqui, galera, cheirinho. Eu coloquei esse perfume na Dubai Store no nariz e por Deus que tá no céu, o perfume é um limão macio na pele, delicioso. Vou trazer aqui vídeo pra vocês aqui, tá bom? Amanhã, eu venho com o perfume do JA e depois, eu acho que na sequência, eu abro ele também, beleza? Ou não, vou deixar pro outro vídeo. Mas amanhã, eu venho com essa criança aqui amanhã, beleza? fazendo aí o teste de primeiras impressões pra vocês desse carinha aqui, JA e colocando ele também na ação. Que ação vocês acham que eu... Que colocação vocês querem que eu coloco esse carinha aqui da JA que custa 200 conto, pessoal. Perfume topíssimo, similaridade absurda com o Imagination Louis Vuitton. Amanhã, venho com o vídeo dele pra vocês, tá bom? Fiquem calmos porque vai estar na ação pra vocês também, vou trazer vídeo aqui. Então, aguardem só um pouquinho, beleza? Sete horas da noite, vem o vídeo da JA junto aqui, colocando numa colo... Coloca o somzinho aqui pra vocês na colocação aqui dos premiados, beleza? Do sorteio. Então, é isso. Ação entre amigos de dois reais no Pix começou. Faça o seu Pix, participe em ação da topzera. Me ajudem, pelo amor de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima e um restinho de semana pra vocês aí. Que Deus abençoe todos vocês e família. Fui! Deixem nos comentários se a ação tá top ou não. Beleza? O que você achou da ação? Deixem nos comentários. Deixem nos comentários.